Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database e hoje eu vou falar sobre um tema que faz tempo que eu quero falar com vocês que é fazer um top 3 de relançamentos que eu gostaria que a Capcom fizesse eu sei que muita gente é contra remaster, reclama de portes ai porque toda hora a Capcom porta o jogo, o Resident Evil pra uma plataforma nova ai a Capcom é mercenário, só quer ganhar dinheiro assim, primeiro de tudo né gente, vamos deixar bem claro aqui que assim a Capcom é uma empresa, ela tem que ter lucro, não estou passando pano pra Capcom né e a famoso compra quem quer também e eu acho que são importantes os portes e os remasters justamente pra que mais pessoas tenham acesso a esses jogos o que também contribuiu bastante pra Resident Evil ter chegado em 100 milhões de unidades vendidas muito recentemente então eu apoio o remaster, eu apoio demais os portes eu acho que tem que lançar pra tudo, eu acho que tem que ficar relançando mesmo, sabe porque as vezes a pessoa que jogava um jogo numa plataforma, ela vendeu essa plataforma não tem mais, quebrou e ai ela tem uma plataforma nova e eu acho importante sim que as pessoas possam ter acesso a jogos mais antigos em plataformas mais atuais eu já comecei com polêmica aqui, me desculpem, eu vou pedir pra que você se inscreva aqui no canal deixa o seu like gente, sério, sério assim vocês falam que eu sou mendiga de like mas é porque vocês não sabem a importância tanto do like quanto de você se inscrever aqui no canal serião, de verdade, custa zero reais e você ajuda muito o nosso canal a ser recomendado pra mais pessoas isso ajuda no nosso crescimento isso ajuda o canal a ser mais recomendado pra pessoas a gente ganhar mais influência na plataforma e assim a gente poder até ampliar, expandir o nosso conteúdo pra de repente 3 vídeos na semana em vez de ser só na terça e na sexta então isso é muito importante por isso que eu peço tanto pra você se inscrever no canal deixar o seu like, compartilhar com seus amigos tanto esse vídeo, quanto o nosso canal, quanto os outros vídeos também justamente pra gente continuar crescendo aqui no Youtube deixa um like, se inscreve, compartilha, por favor gente, vamos lá o meu terceiro lugar de relançamento de um jogo de Resident Evil pros dias de hoje seriam, é claro, os Outbreaks sim, eu acho que o Outbreak ele não precisa de um remake eu acho que os Outbreaks eles precisam de um remaster eu realmente não entendo porque a Capcom insiste em não relançar os Outbreaks nos dias atuais porque eu acho que os Outbreaks eles foram criados na época errada é a ideia certa na época errada e hoje a gente tá na era dos multiplayer então, em vez de Resistance tá bom, pode ter Resistance também mas eu acho que relançar os Outbreaks fazer um remaster, colocar um servidor legal talvez seja a questão de servidor, que eles não queiram eu não sei o que acontece, de verdade mas os Outbreaks eles foram lançados, gente em 2003, 2004 e poxa vida eu acho que hoje as pessoas têm muito mais condições de jogar o Outbreak online nas plataformas e eu não tô falando que ah, mas dá pra fazer hoje uma gambiarra e você jogar com seus amigos multiplayer pelo PC beleza, mas eu queria jogar no console sabe, gente, eu sou muito mais consolista eu não entendo dessas tecnologias de jovem de jogar no emulador por multiplayer e emulador eu acho que assim, eles teriam muito mais a ganhar não é todo mundo que manja dessas tecnologias dessas gambiarras eu mesma não manjo nada e eu acho que eles podiam estar ganhando dinheiro com isso e eles não estão talvez eu não entenda alguma questão técnica mas eu realmente acho um desperdício os Outbreaks terem sido lançados numa época em que a gente tinha a conexão de escada numa época em que a gente tinha que comprar o modem do PS2 eu, por exemplo, não conheço ninguém que jogou online na era do PS2 eu nunca joguei eu sempre jogava offline e eu acho que isso também acabou junto com outros fatores me afastando dos multiplayer e do próprio Outbreak porque era aquela coisa assim tá, mas é um jogo que é feito pra jogar online e eu estou jogando offline e seria muito legal poder jogar esse jogo com os meus amigos e o Outbreak ele é canônico, né gente? então pra mim faria todo sentido do universo lançar os Outbreaks pro dia de hoje eles têm ótimos insights de história ele tem um grande conteúdo de lore então eu acho que é um desperdício a Capcom não relançar os Outbreaks tanto o 1 quanto o File 2 que são muito incríveis e eu gostaria muito que ela relançasse até pra eu ter a desculpa de poder falar não, agora eu sou mais apegada aos Outbreaks mas de qualquer forma fica aí a minha sugestão meu segundo lugar fica pra Resident Evil Code Verônica pra PC Capcom por que a senhora não lança um port de Code Verônica pra PC? tem pra tudo que é plataforma não tem pra PC é capaz de daqui a pouco sair pro Switch? cara, vai ver que na hora que sair esse vídeo já vai ter até saído pro Switch, anunciado pelo menos mas pra PC não, sabe? eu realmente não sei eu não sei o que a família Ashford tem contra os jogadores de PC não, mas é sério eu acho que isso facilitaria muito também o acesso a esse jogo eu acho que o Outbreak ele acaba sendo deixado de lado justamente por ele não ter uma versão pra PC eu sei que tem pra emulador mas, por exemplo, eu tenho um bom computador eu consigo jogar os Outbreaks no emulador de PS2, por exemplo mas o Resident Evil Code Verônica não funciona direito no meu emulador e tipo, eu não sei por que e eu acabo sempre tendo que apelar pro console eu tenho que apelar pro meu PS4 que tem o port da versão de PS2, por exemplo ou então pro meu PS3 que tem aquele remaster que ficou mega escuro e realmente eu não entendo eles tem até esse remaster, esse HD essa versão HD que foi lançada pro Playstation 3 e pro Xbox 360 e eles não lançam pros PCs e eu acho que seria uma grande adição até porque é um jogo da série principal e um jogo que conta eventos muito importantes é a origem da Umbrella, a volta do Wesker então eu gostaria muito de ver o Code Verônica no PC até pra eu poder jogar no meu PC com uma boa otimização, né? por favor, né, Capco? eu ajudaria demais então eu realmente não entendo algumas decisões da empresa e, enfim, fica aqui o meu apelo antes de eu falar o primeiro lugar eu vou vender mais uma vez o peixe do Resident Evil Database aqui, tá, gente? não se esqueçam que vocês podem apoiar o nosso conteúdo no padrim.com.br barra Resident Evil Database você coloca um real o apoio de um real no seu cartão de crédito você esquece mas a gente não vai esquecer nunca e se você quiser ser membro aqui do nosso canal do YouTube a partir de R$2,99 por mês você vai ter acesso a um montão de recompensas entre elas os nossos maravilhosos emotes criados pelo Roberto Passi que é um baita de um ilustrador são emotes exclusivos então ajuda a gente também pra gente poder continuar ampliando o nosso conteúdo e pagar o editor né, editor? você não quer que eu possa pagar melhor que você? pagar por mais vídeos também? né, gente? ajuda o Database a pagar pessoas a empregar pessoas aqui e em primeiro lugar eu vou destacar que eu não entendo também porque que a Capcom não relança um pack tanto pra PC tipo pra Steam da vida quanto pra consoles dos três primeiros jogos de Resident Evil sim, da geração PS1 e mais o Survivor também cara, faz que nem Mega Man pega, coloca ali Resident Evil Legacy Collection coloca Resident Evil 1 Resident Evil 2 Resident Evil 3 e o Survivor os quatro jogos da geração PS1 pra que mais pessoas tenham acesso a esses jogos eu sei que tem os remakes hoje do 1 e as remakes barra reimaginações do 2 e do 3 eu sei mas eu acho que esses jogos antigos eles acabam sendo muito injustiçados e as pessoas tem essa coisa do ai, mas é muito difícil jogar eles tá bom talvez pra mim que ame câmera fixa seja um pouco mais fácil ok mas é que também as vezes as pessoas elas têm elas não têm a vontade de procurar de tipo o acesso difícil as vezes faz com que as pessoas não queiram procurar um console pra jogar pôr num emulador as vezes o emulador é bugado a gente quer jogar do jeito certinho Capcom ajuda a gente a te ajudar Capcom eu tenho certeza que ia vender super bem ia poder atualizar os números de vendas dos jogos clássicos lá no seu Platinum Titles lá no site oficial dos investidores tá dos números de vendas eu acho que seria ótimo e a gente só tem os jogos hoje gente em forma digital pra venda ainda no PS3 que é o Playstation Classics poxa podia sair pro PS4 pro 360 e pro One podia sair na Steam podia sair esse packzinho cara não precisa esticar a tela nada coloca ali do jeito que tá 4x3 taca num pack eu tenho certeza que as pessoas iam comprar porque as pessoas também querem conhecer as raízes da série e eu acho que a gente nunca pode renegar as nossas raízes e é por isso que o meu login até hoje no site é Red Queen sabia disso? pois é porque era meu antigo nome no fórum do Fifre o Fifre era meu pra quem não sabe disso o Face Your Fear que é aquele site antigão era meu e eu usava o nome de Red Queen eu também não sei se é uma questão técnica mas eu acho assim se eles conseguiram fazer um pack com os Mega Mans eu tenho certeza que eles conseguem fazer um pack com os Resident Evil clássicos se não couber todos divide em dois Legacy Collection parte 1 Legacy Collection parte 2 Resident Evil Archives Collection parte 1 Resident Evil Archives Collection parte 2 eu tô dando as ideias Capcom eu não tô nem cobrando a senhora então por favor me ajuda a te ajudar Capcom gente sério manda aqui manda aqui nos comentários a hashtag Capcom me ajuda a te ajudar pra ver se agora não vai acontecer nada mas pelo menos eu vou ficar feliz de saber que vocês também pensam igual a mim bom comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo qual relançamento você gostaria que tivesse na série se você é a favor de relançamento se você é a favor de remakes de remaster desculpa se você não é se você acha um absurdo tudo isso e se eu não falei algum aqui qual relançamento você gostaria de ver na série eu quero muito ver os comentários de vocês e quero ver quem que vai mandar a hashtag que eu vou dar coraçãozinho em todo mundo que der a hashtag Capcom me ajuda a te ajudar tá gente então deixa aí vai gente deixa aí a hashtag pra mim por favor nunca te pedi nada mentira ouvir o vídeo das coisas pra vocês bom é isso galera eu vou ficando por aqui até o próximo vídeo e tchau 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 tchau